O mito leão precisa, as águas precisam, as florestas e o ar precisam, o aquífero guarani precisa, mas acima de tudo você precisa ter deputados federais do Partido Verde. Escolha um candidato da sua região, da sua cidade ou se preferir, vote no número 43 e estará elegendo alguns dos 90 candidatos a deputado federal do Partido Verde. Tome uma atitude, vote 43, Partido Verde.